Quando você acordar amanhã de manhã, o mundo já não será o mesmo de ontem. As pessoas de ontem já não serão as mesmas. Os carros de ontem já terão mudado. As ruas não serão as mesmas. As árvores, os pombos, o planeta e até os sonhos amanhã de manhã já estarão em outro lugar. Mais perto ou mais longe. Como o aroma de pão novo que invade a rua, milhões de informações estarão sendo criadas e transmitidas, instigando a mudarmos nosso olhar sobre tudo e todos. Mudando o que somos, mas não quem somos. Mudando como fazemos as coisas e como nos relacionamos com o outro. Ou melhor, nos dando a perspectiva de mudar. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu mudaria? Como indagou o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, por que perguntariam pelo padeiro, havendo pão suficiente, por que deveria o meu nome ser lembrado? Poderíamos dizer, por que perguntaríamos por pessoas em um mundo onde o futuro é nos relacionarmos cada vez mais com máquinas? Amanhã pela manhã, você terá uma nova oportunidade de tomar decisões, aceitar ou recusar, de adotar outras atitudes para que o meio onde você está seja um ambiente melhor para você e para o mundo. É o que estamos fazendo exatamente agora. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos como viemos. Nós sabemos um pouco do que nos espera. Nós sabemos onde queremos chegar. Nós não sabemos como será. Mas sabemos como queremos chegar lá. E isso nos distingue e diz quem somos nós. Isso determina nossas atitudes hoje. Aldo. Para um novo mundo, uma nova atitude.